I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Hoje nós vamos usar o fio Urbano Baby da Círculo. É um fio aí para o público infantil, né? Ele tem um acabamento estonado, é bem macio, rendimento muito bom, cartela de cores bem variadas. Ele vem com 290 metros, nesse novelo de 100 gramas, e o tex é 344. É composto por 80% acrílico e 20% poliamida. Agulha de crochê recomendada de 2,5 a 4 milímetros. Essa cor é a 8473. E vamos usar também um Urbano Baby na cor 6056. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês! Vamos iniciar com um círculo mágico. Uma correntinha para travar o círculo. Vou subir aqui duas correntinhas. E dentro do círculo, eu vou fazer 12 meios pontos, contando já com as duas correntinhas que eu fiz para subir, ok? O meio ponto, eu dou uma laçadinha na agulha e tiro as três de uma vez. Ó, uma laçadinha na agulha, tiro as três de uma vez. Vamos fazer, então, 12 meios pontos. Completei aqui meus 12 meios pontos, eu vou puxar esse fiozinho para fechar o meu círculo. Gente, eu estou trabalhando com agulha de número 3, tá? Mas, se o seu ponto for apertado, pode usar agulha 3,5 até a 4 milímetros. Fechei, então, com ponto baixíssimo. Vou subir aqui duas correntinhas. E no mesmo espaço, vou fazer mais um meio ponto. E nessa carreira, nós vamos fazer dois meios pontos para cada pontinho. Olha, eu vou para o próximo pontinho e vou trabalhar dois meios pontos. Vamos ficar no final dessa carreira com 24 meios pontos. Encerrando aqui a carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, eu vou subir duas correntinhas, que é o meu primeiro meio ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço dois meios pontos no mesmo pontinho. No próximo, somente um meio ponto. No próximo ponto, eu faço um aumento. Dois meios pontos juntos no mesmo pontinho. No próximo, um meio ponto. No próximo, um aumento. Dois meios pontos juntos. E assim, vamos prosseguir por toda essa carreira. Fazendo a repetição de um meio ponto e no próximo, dois meios pontos juntos. Encerrando mais uma carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Pra qualquer tamanho que vocês estiverem fazendo, vocês podem me acompanhar aqui, tá? Quando tiver mudança, eu falo pra vocês. Por enquanto, vamos juntas, que é tudo igual. Então, nessa carreira, agora, nós vamos fazer dois meios pontos e um aumento. Essa vai ser a repetição. Eu subo duas correntinhas. No próximo ponto, eu faço um meio ponto. No próximo, eu faço um aumento. Novamente, vou repetir. Dois meios pontos, um em cada ponto. No próximo, dois juntos, que é o meu aumento. E vamos repetir assim por toda a nossa carreira. Dois meios pontos e um aumento. Encerrando mais uma carreira, vou fechar com ponto baixíssimo. E na próxima carreira, nós vamos fazer três meios pontos e um aumento. Então, eu subo duas correntinhas, meu primeiro meio ponto, vou para o próximo ponto. Faço o segundo meio ponto. No próximo ponto, o terceiro meio ponto. No próximo, eu faço um aumento. Vocês percebem que é uma repetição, né, gente? Vai crescendo a cada carreira. Um meio ponto e um aumento. Dois e um aumento. Três e um aumento. E assim, nós vamos. Fiz meu aumento, vou fazer novamente, três meios pontos. Um em cada pontinho. No próximo, faço dois juntos, que é o meu aumento. E vamos repetir assim por toda essa carreira. Três meios pontos e um aumento. Encerrando a carreira, fecho com ponto baixíssimo. Subo duas correntinhas e a próxima carreira, nós vamos fazer quatro meios pontos e um aumento. Duas correntinhas, meu primeiro meio ponto. Dois, três e quatro. Um em cada pontinho. No próximo, um aumento. Vamos percorrer assim por toda essa carreira. Quatro meios pontos e um aumento. Chegamos ao final de mais uma carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos fazer cinco meios pontos e um aumento. Então, subo duas correntinhas, meu primeiro meio ponto. Vou para o próximo ponto, segundo meio ponto. Próximo, terceiro. Próximo, quarto. Próximo, quinto. Fiz cinco meios pontos. Um em cada ponto. No próximo, faço meu aumento. Dois pontos juntos no mesmo pontinho. E assim, eu vou caminhar por toda essa carreira. Fazendo essa repetição de cinco meios pontos e um aumento. Olha, gente, terminei. Eu vou parar por aqui, eu vou fazer uma menorzinha, tá? Eu vou fazer o tamanhinho de um a três meses. E eu estou aqui, olha, com 14 centímetros de diâmetro, tá? Vocês medem assim o diâmetro. Então, agora, eu vou passar as medidas pra vocês para outros tamanhos, porque agora nós vamos trabalhar aí em tamanhos diferentes, né? Quem estiver fazendo igual o meu, ok, mas quem estiver fazendo em outro tamanho, eu vou passar as medidas. Então, de um a três meses, 14 centímetros de diâmetro. De três a seis meses, 16 centímetros de diâmetro. De seis a doze meses, 18 centímetros de diâmetro. De um a três anos, 20 centímetros de diâmetro. De quatro a seis anos, 22 centímetros. De sete a dez anos, 23 centímetros. Quem quiser aí estar fazendo para adulto, 25 centímetros de diâmetro é o suficiente. Ok, gente? Vou continuar aumentando pra fazer outro tamanho. De que maneira? Da mesma maneira que nós viemos aumentando até agora. Nós paramos aqui com cinco pontos e um aumento, na próxima seis e um aumento, na próxima sete um aumento, oito e um aumento. E assim, nós vamos até obter o diâmetro que nós precisamos. Posso fazer com outra lã? Pode. Nós estamos trabalhando em centímetros. Querem usar a lã mais bebê? Pode fazer. Pode ser que pra chegar... Se vocês estiverem fazendo uma igual a minha, por exemplo... Pra chegar nos 14 de diâmetro, vocês precisem fazer mais carreiras. Porque a mais bebê é mais fininha que a Urbano Baby. Ok, gente? Então, com medidas, pode trabalhar, sim, com a mais bebê. Só fazendo... Até chegar a medida do diâmetro que vocês precisam. Não importa o tanto de carreira. Ok, gente? Entendido, então? Então, agora, nós vamos começar. Eu parei com 14 centímetros. Ah, essa aqui, 14 centímetros, pra de um a três meses. Recém-nascido, pode diminuir uma carreira. Diminuindo uma carreira, fica ótimo pra recém-nascido. Tá bom? Então, agora, vamos continuar aqui. Eu vou subir três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Vou pular quatro pontos. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, eu vou fazer um pontinho baixo. Prendi a argolinha aqui com um pontinho baixo. Faço uma correntinha e vou virar o meu trabalho. Olha, observem, estou do lado do avesso. Dentro dessa argola, eu vou fazer cinco meios pontos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fiz os cinco meios pontos, eu vou virar novamente para o direito. E vou trabalhar aqui os quatro pontos que eu pulei fazendo ponto alto. Então, eu dou uma laçada na agulha e venho aqui, olha. E vou fazer o meu primeiro ponto alto. Vou para o próximo pontinho, olha. Eu passo a agulha aqui por baixo, olha, da argolinha. Dobro aqui pra eu conseguir visualizar. E assim eu caminho, olha. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Um primeiro motivo já está pronto. Agora, eu vou começar a repetir. Cinco correntinhas. Vou pular quatro pontos. Mas, agora, eu vou pular quatro pontos, contando já com esse aqui, olha. Onde eu prendi o pontinho baixo na carreira anterior. Tá? Então, eu conto. Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, eu vou fazer o meu ponto baixo. Faço uma correntinha. Viro o meu trabalho para o avesso. E aqui, novamente, eu vou fazer cinco meios pontos. Três. Quatro. Cinco. Terminei, volto para o direito. E vou fazer os quatro pontos altos aqui. Dou uma laçadinha na agulha, passo a minha agulha aqui, olha, por baixo das correntinhas. E agora, eu vou fazer o primeiro ponto alto aqui, olha. Junto com aquele pontinho que eu pulei, onde está o pontinho baixo da carreira anterior, olha. Vou nele. E vou trabalhar um ponto alto. Vou para o próximo, vou olhando aqui, olha, pra eu não pular nenhum, né? Faço o segundo. Terceiro. E o quarto ponto alto. Mais um motivo finalizado. Parece difícil, gente, mas quando vocês pegam o jeitinho, é bem gostoso de fazer esse pontinho. Então, já fiz meus dois motivos, vou começar o outro. Cinco correntinhas. Vou pular quatro pontos, contando já com esse aqui, onde tem o ponto baixo. Um, dois, três, quatro. No quinto pontinho, um ponto baixo. Uma correntinha, viro o meu trabalho para o avesso. E dentro das correntinhas, vou fazer cinco meios pontos. Terminei os cinco meios pontos, novamente, eu viro para o direito. Uma laçada na agulha, passo a agulha por baixo das correntes e vou fazer meus quatro pontos altos. Olha, começando aqui, onde eu tenho o ponto baixo, que foi o primeiro que eu pulei. Então, vou lá, faço meu ponto alto. Dois. Três. Quatro. E vou começar a repetir novamente, tá? Então, o motivo é só essa repetição. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo quatro pontos. Um, dois, três, quatro. No próximo, um pontinho baixo. Faço uma correntinha para virar. Vou virar para o lado do avesso. Dentro da argolinha, vou fazer cinco meios pontos. Terminei aqui, volto novamente para o lado direito, onde eu vou fazer os quatro pontos altos da carreira anterior. Olha, uma laçada na agulha, passo a minha agulha aqui por baixo da argola, vou lá no primeiro que eu pulei. Faço um ponto alto e continuo, olha. Vocês vão pegando o jeitinho, que é melhor dobrando, assim, pra visualizar, né? E é bem fácil de fazer. Ok, gente? Então, vamos repetir essa sequência por toda a nossa carreira. Já começo novamente, cinco correntinhas. E vou repetir. Vamos caminhar assim por toda a nossa carreira, então. Olha, gente, terminando, então, a primeira carreira dos motivos, vou fazer meu último motivo pra iniciarmos a nossa próxima carreira, tá? Aqui, gente, olha, eu vou ter que fazer o ponto baixo dessa carreira junto com essas três correntinhas que nós fizemos pra subir no início da carreira, tá? Se por acaso vocês estiverem fazendo em outro tamanho e sobrar mais um pontinho aqui, não tem importância, tá? Fecha aqui, nesse, junto com as três correntinhas, só que depois vamos continuar fazendo quatro pontos altos aqui atrás, tá bom? Então, eu viro o meu trabalho, normalmente, vou fazer aqui os cinco meios pontos, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Vou para o direito e agora, gente, essas três correntinhas vão ser o nosso último ponto alto. Então, eu vou contar aqui três, olha. Eu venho aqui e faço o primeiro. Um, dois, três, e o quarto ponto eu fecho aqui nas três correntinhas, que é o nosso último ponto alto, tá? Eu não faço ele. Aqui, se vocês forem mudar de cor, pra fechar a carreira, vocês já fecham com a outra cor. Podem continuar também com a mesma cor, tá, gente? Fecham com a outra cor, depois dá um nozinho aqui nos dois fios, né? Pra ficar bem arrematadinho. E já vou começar aqui a nossa próxima carreira do motivo. Como eu comecei a primeira, vou fazer três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, e mais cinco. E agora, eu vou pular um motivo. Olha, observem. Eu pulo um motivo, venho aqui, eu tenho os quatro pontos altos. Nesse intervalo aqui, ó, depois dos quatro pontos altos, é que eu vou fazer o meu pontinho baixo, tá? E aqui, eu continuo normalmente, olha. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho para o lado do avesso. Aqui, eu vou fazer normalmente meus cinco meios pontos, né? Igualzinho nós fizemos na primeira carreira do motivo, tá, gente? Não tem... É só o lugar de prender que fica diferente, porque não tem mudança nenhuma aqui agora. Agora, eu viro o meu trabalho, e os quatro pontos eu vou fazer aqui, olha. Em cima desses quatro pontos altos que eu fiz na carreira anterior. Então, faço um ponto alto, vou para o próximo, o segundo... Terceiro... E o quarto ponto alto. Nós vamos trabalhar agora nos quatro pontos altos que nós fizemos na carreira anterior, tá? E agora, eu continuo, normalmente, cinco correntinhas. Pulo esse motivo, olha, eu tenho os quatro pontos altos aqui atrás, depois dos quatro pontos altos, tem esse espaço. E é nesse espaço que eu vou trabalhar, tá? E agora, normalmente, viro, faço cinco meios pontos... Quando vocês começarem o motivo, gente, se vocês quiserem diminuir o número da agulha... Pra poder ele virar mais fácil, se o de vocês não estiver virando, vocês podem diminuir o número da agulha, tá? Olha, então, aqui, observe, eu tenho os quatro pontos, e é neles que eu vou trabalhar agora, tá? Sempre agora acompanhando aqui, fazendo ponto sobre ponto. Abre bem aqui, olha, porque fica escondidinho, né? Mas, com calma, a gente faz. Ok, gente? Então, vamos percorrer assim, ou mudando de cor, ou continuando com a mesma cor. Fazer a segunda carreira igualzinho nós fizemos na primeira. Faço as cinco correntinhas novamente, depois dos quatro pontos altos. Olha, pulo esse motivo, vou achar os quatro pontos altos lá atrás, e aqui eu prendo. Com um pontinho baixo, uma correntinha, viro e continuo. Tá bom, gente? Então, vamos lá pra nossa segunda carreira. Terminando a segunda carreira, e vai ficando assim o nosso trabalho, olha. Fiz as cinco correntinhas, vou pular os quatro pontos, e vou fazer um ponto baixo. Aqui, junto com as três correntinhas. E, normalmente, faço uma correntinha, viro o meu trabalho para o avesso, vou fazer aqui meus cinco meios pontos. Três, quatro, cinco. Viro para o direito novamente, e aqui eu vou fazer três pontos altos, porque o último eu vou fechar aqui nas três correntinhas, tá? Para terminar, nós vamos fazer sempre assim. As três correntinhas é o nosso último ponto alto, né? Então, eu fiz três, e agora eu vou fechar lá na terceira correntinha, olha. E já vou mudar de cor novamente. Então, eu puxo aqui, já vou voltar aqui pra minha cor rosa, e fecho com a cor rosa, tá? E aqui, gente, eu começo a repetir novamente o motivo. Então, eu subo três correntinhas, vai ser o meu primeiro ponto alto, né? Aliás, o último, quando nós encerrarmos a carreira. Faço mais cinco correntinhas. Vou pular os quatro pontos altos, olha. Venho para esse intervalo, vou prender com um pontinho baixo. Viro, faço uma correntinha. Viro. Vou fazer meus cinco meios pontos aqui dentro da nossa argolinha de correntinhas. Tudo igualzinho. Só vou iniciar com vocês para relembrar. Volto e vou aqui embaixo, olha, nos quatro pontos altos. E vou fazer quatro pontos altos. Ponto sobre ponto. Normalmente, igual nós íamos fazendo até agora. Não tem mudança nenhuma, tá, gente? Olha, terminando aqui, então, os quatro pontos altos, eu começo novamente, cinco correntinhas. Pulo um motivo, olha, passo os quatro pontos, nesse intervalo eu prendo. Faço uma correntinha, viro. E vou continuar repetindo. Vamos fazer, então, essa carreira novamente, igualzinho nós fizemos as outras, tá? E vai ser a nossa última carreirinha com os motivos. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei, então, a terceira carreira do nosso trabalho. Vai ficando assim o nosso motivo. Olha que bonitinho que fica, né? Agora, eu vou fechar aqui, olha, eu fiz três pontos altos, né? Nesse último motivo, porque vocês lembram que nós vamos fechar aqui nas três correntinhas, né? Que as três correntinhas é o meu último ponto alto. Ok? Agora, gente, eu vou mudar de agulha. Eu estou usando a número três, eu vou usar a número dois e meio. Pra nós podermos ir fechando mais aqui a nossa boina, né? Então, aqui eu vou subir três correntinhas no meu primeiro ponto alto. Vou aqui para o próximo dos quatro pontos altos, e agora, nesses pontos, eu vou trabalhar somente três, olha. Eu deixo esse primeiro aqui e trabalho três pontos altos. Vou lá nos próximos quatro pontos, e novamente, vou trabalhar os três, ó. Pra nós podermos agora ir diminuindo e fechando a nossa boina, né? Ok, gente? Ó, vou lá, tenho um, dois, três, é nesses três aqui que eu vou trabalhar agora. E vou percorrer assim por toda a carreira, fazendo três pontos altos naquele grupinho de quatro pontos que nós fizemos na carreira anterior, tá? Mas, olha, eu vou trabalhar somente três. Eu pulo esse primeiro e trabalho os outros três, tá? Então, vamos lá. Olha, gente, então, terminei aqui a carreira. E olha como vai pegando forma a nossa boina, né? Já vai se fechando. Aqui, eu fiz dois pontos altos no último grupinho, porque o terceiro é as três correntinhas que nós iniciamos, né? Então, eu teria que fechar com ponto baixíssimo aqui, na terceira correntinha, pra eu ficar com meus três pontos, né? Mas, como eu vou trabalhar em ponto barra agora, e vou começar fazendo esse primeiro ponto pego pela frente em relevo, então, eu vou fechar assim, olha. Eu vou passar a minha agulha aqui atrás das correntinhas, faço um ponto baixíssimo, e já saí com o meu fio aqui na frente, tá? Então, eu subindo aqui minhas três correntinhas, eu já tenho o meu primeiro ponto em relevo pego pela frente, feito. Ok, gente? E agora, eu vou continuar. No próximo, eu vou fazer em relevo pego por trás. No próximo, pego pela frente. No próximo, por trás. No próximo, pela frente. E vou percorrendo assim por toda a carreira. Um ponto relevo pego por trás, e um ponto relevo pego pela frente. Olha, gente, tô terminando aqui a carreira do ponto relevo, né? E vou fechar. Fiz um relevo pego por trás, e aqui eu tenho pego pela frente, que foi das três correntinhas. Das primeiras correntinhas que nós fizemos, né? Então, eu vou fechar novamente, porque agora eu tenho que acompanhar o ponto. Onde eu fiz ponto relevo pela frente, eu faço pela frente, onde eu fiz por trás, eu faço por trás. Então, eu vou fechar aqui, olha, passando a agulha por baixo das correntinhas, faço um ponto baixíssimo. E observem, já saí aqui em cima. Aqui, eu subo as três correntinhas, meu primeiro ponto em relevo pela frente está feito, né? Então, agora, é só acompanhar. Aqui, eu tenho por trás, eu faço por trás. Pela frente, eu faço pela frente. E vamos acompanhar assim, fazendo cinco carreiras do ponto relevo. Ok? Sempre acompanhando os pontos. Vamos lá, então. Olha, gente, terminei de fazer, então, as cinco carreiras do ponto barra, né? E ficou assim a nossa boina. Olha que bonitinha que ela fica. Observe. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado, que aproveitem bem mais essa aula, né? Façam muitas aí. E antes de encerrarmos a nossa aula, gente, eu vou mostrar agora uma novidade para vocês. Olha, gente, então, a novidade que eu quero mostrar para vocês é a nossa bebezinha Laurinha. Faz tempo que eu estava querendo uma bebê, né? Para servir aí de referência quanto a medidas, inspiração para as nossas peças, né? E aqui está a Laurinha. O tamanhinho dela, gente, é um tamanhinho de recém-nascida. Ela tem 48 centímetros. Então, eu coloquei a boina, para vocês terem uma ideia do que eu falei para vocês na aula. Vocês observem, olha, que ela ficou um pouquinho grande na cabecinha dela. Então, é bem o que eu disse mesmo. Uma carreira menos seria suficiente aí para um tamanhinho recém-nascido. Tá? Então, aqui está a Laurinha. Agora, faz parte da equipe aqui do nosso canal. E vou aproveitar que vocês estavam pedindo bastante, gente. E eu estava reformando aqui, né? Que vocês queriam saber onde tudo acontece. As gravações, né? Então, esse aqui é o meu ateliê, gente. Vou mostrar para vocês. As fotos aqui são minhas filhas. A nossa placa de 100 mil inscritos no YouTube. Olha, já está aqui no cantinho dela. E aqui, gente, é a mesa de gravação. É daqui que eu gravo todas as aulas para vocês, tá? Dessa mesa. Ok, gente. Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Aproveitem bem, façam muitas boinas aí, né? Para presentear, para vender. Que agora, com o inverno se aproximando, tem muita saída esse tipo de peça, né? E um grande beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.